que hoje na GNSS Geria a gente tem três pilares de produção de conteúdo. Um pilar de produção de conteúdo é o conteúdo em que a gente pensa nos nossos seguidores, a gente pensa na grande massa de pessoas que hoje já seguem a gente, que já interagem com a gente. A gente tenta refletir sobre os conteúdos que vocês querem assistir. A gente tenta entender qual seria o melhor conteúdo que você gostaria de entender. E a gente produz esse tipo de conteúdo. Esse é um pilar de produção de conteúdo da GNSS Engenharia. Outro pilar de produção de conteúdo da GNSS Engenharia, que é bem direto, é o pilar de conteúdo das perguntas. Então, hoje, chegou uma grande quantidade de perguntas para a gente, no WhatsApp, via e-mail, via Instagram, via Facebook. Então, todas as perguntas que vocês mandam para a gente, às vezes pode virar um vídeo da GNSS Engenharia. Por exemplo, hoje a gente está respondendo várias perguntas. E se você que estiver ao vivo aí com a gente mandar uma pergunta, a gente vai responder que é ao vivo. Então, outro pilar de produção de conteúdo da GNSS Engenharia são as perguntas que chegam para a gente. E o outro pilar, o terceiro pilar de produção de conteúdo da GNSS Engenharia, que esse realmente é o total diferencial aqui, e você não vai encontrar algo parecido. Dificilmente você vai encontrar algo parecido durante muito tempo aí na internet brasileira, o pilar de conteúdo de documentação de tudo que a gente vive. Aqui na GNSS Engenharia, tudo que a gente vive, todos os problemas que a gente passa, todos os ensaios que a gente descobre, todas as dicas que a gente gera, todas as discussões internas aqui, minha com o Engenheiro Santiago, eles acabam se transformando em conteúdo. Os conhecimentos, os conteúdos que são dados aqui nas mídias sociais da GNSS Engenharia, você não encontra em lugar nenhum da internet brasileira hoje. Os conteúdos que são disseminados aqui na GNSS Engenharia são conteúdos totalmente diferenciados. Você não vai encontrar outra coisa parecida com o que a gente dissemina com os materiais que a gente gera aqui. Por quê? Por que isso? Porque nós somos uma empresa de serviço. Nós somos uma empresa de prestação de serviços. E nós somos uma empresa que presta serviço e a gente gera conteúdo. Qual tipo de conteúdo é esse? É o tipo de conteúdo de quem está ali no dia a dia, de quem está no trecho, de quem está ali no campo de batalha diariamente. Então, esse aqui é o canal do conhecimento e do desenvolvimento. Então, vem com a GNSS Engenharia, continua com a gente, verifica sua inscrição no nosso canal no YouTube. Se você interage no Instagram, vai lá no nosso Instagram, segue nossas redes sociais, vai lá no YouTube, interage com a gente no e-mail, porque tudo que a gente produz aqui são coisas do nosso dia a dia.